Parabéns! Você acaba de adquirir o cilindro para massas B300i Botini. Preparamos este passo a passo para que você aproveite ao máximo toda a qualidade e praticidade do seu cilindro. Primeiro, é importante limpar seu cilindro todo com pano umedecido. Antes de começar, certifique-se que o botão Liga e Desliga está na posição desligada e mantenha o plugue do equipamento desconectado da tomada elétrica. Verifique a voltagem da tomada elétrica em que pretende ligar e, em seguida, certifique-se de que a chave de voltagem na lateral do produto está na posição correta de 127V ou 220V de acordo com sua rede elétrica. É muito simples instalar os componentes do seu cilindro para massas Botini. Ainda com o produto desligado, levante a chapa de proteção para os dedos e faça a regulagem da abertura entre os rolos laminadores, soltando ou apertando os manípulos de acordo com a espessura de massa que desejar. Lembre-se que a regulagem deve ser feita por igual, deixando os rolos paralelos. Se um lado estiver mais alto que o outro, a massa irá deslizar para o lado mais aberto. Em seguida, posicione a massa entre os rolos e ligue o produto para que ela comece a ser sovada. Para maior segurança, não empurre a massa contra os rolos usando os dedos e abaixe a tampa de proteção assim que terminar de sovar. Trabalhe sempre com porções de massa de aproximadamente 250 gramas. Viu como é simples utilizar o seu cilindro para massas B300 e Botini? Agora é só aproveitar seu produto com o melhor que ele oferece. Para mais informações, confira o manual de instruções do seu aparelho. Botini. Mudando a sua vida para melhor. Vamos lá. Uho dê. E aí E aí